Fala aí galera, beleza? Vamos começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal, e hoje eu vou trazer pra vocês os eventos aqui, né? Os eventos dos boys, né pessoal? Vou fazer aqui pra vocês, né? Tá aí, ninguém, eu acho que ninguém fez ainda esse evento, né? Depois de tanto tempo, mano, já tô... Quantos dias aqui? Deixa eu ver, peraí, dá de ver aqui pelo primeiro dia que eu peguei, né? Ó, 16 dias já, não, 21 dias, 21 dias de evento já, eu não vi alguém fazendo não, né? Não sei, né? Então, meu amigo Elison me convidou pra me fazer com ele aqui, salve aí, Elison, beleza? Salve! Aí, ó, meu amigo, brother, parceiro, vizinho, vamos marcar um dia aí, um encontro, né? Aí, tal, nós... Tomar um açaí aqui. Opa! Aí, agora, eu me despertei aqui, tá de madrugada, não é o bagulho? Agora, despertou. Gordo, suas gordices. Bom, gente, então, é um... Como é que é, Elison? É um evento de três boys, né? Por baixo? É. Ah, tá. Ah, é mesmo, vai matar o... A guilda vai matar aqui o vingador. O demonologista e o espectador aqui. A gente vai dropar os baús. Aí, tipo, a gente vai dropar três baús aqui só nessa ida? É, é... A gente vai matar um boss, que, no caso, a gente vai matar o vingador agora. Não, não, tipo assim, só aqui, né, nessa... Nessa que nós vamos fazer agora, vai ser três baús, no caso. Um baú por boss. Um baú de cada, né? Isso, isso que eu tô falando. Pô, então ficou melhor, pô. Não sei, né? Deixa a sua opinião aí, gente. Ficou pior? Porque eu vi algumas pessoas reclamando desse evento aqui. Que ficou uma porcaria, não sei o quê, não sei o quê, tal. Mas eu acho que desse jeito aqui ficou melhor. Não ficou não, Elison? Ou ficou... Tu acha que seria mais bacana se separasse mesmo? O que tu acha? Teve um... O primeiro que tava separado nas casas, né? Sim. Era um aqui, era o outro na caverna PVP, e o outro no portal do Sixie Shadow, né? Aham. Aham. Aí a galera ficou reclamando aqui no começo porque... Tava tendo muito conflito de guilds. Era. Aham. Não, o caso era que os MC também não tava fazendo porque os boss nasciam aqui. E tava demorando muito pra nascer aqui. E... E no caso aqui... É vinha... Passava mais de... Parece uma hora pra nascer o boss. Caraca, esses esqueletoszão aí. Chegamos aqui, galera. O primeiro que tá aqui é o... Como é? O esqueletoszão. Como é o nome dele aqui? Deixa eu ver. É o Vingador. É o Vingador que tá aqui. Já tão atacando? Não, né? Vamos ver aqui, galera. Ó, o Vingador é a chama da cólera. Ele vai dar um baú só. Ele não dá buff, né? Hum... Interessante. Pra ativar ele. Pode dropar o traje do Vingador. E pode dropar um livro de recarga de habilidade. Que isso? E o... Né? Ele precisa de 5 mil pontos de guilds pra ativar, galera. Caraca. E aí? Já é pra começar a bater? Não, né? Tá esperando a galera chegar, né? Tá esperando a pessoa chegar, né? Tá legal, doido. Olha que bacana. Tem o bug de, tipo... Cada um tá... Uma PT de cada... Farmar? Ou não? Donar, quer dizer? Não. Não. Não, tem que ser guild por guild. Toda guilda que tiver aqui na área, que na hora que a gente matar o boys, ela dona também. Ah, é? É. Tipo, mesmo se ele só bater no boys, vai donar? Vai, dona. Ah, pô... Então tá bom demais, então, Erlison. Tá. Pô, essa é tipo... A Marvel avisar no global, a Ancestral, Marvel, Vorhala, Dark avisar no global. Tamo indo, boys. Vai, geral. Aí, dona. Vai. A Vorhala não vai donar porque vai tomar boa. Não, eu tô sugerindo. Olha aí o que aconteceu. Eu morri. Ainda bem que eu tenho aqui um parceiro que vai me reviver, ó. Ó, tá vendo por que que eu te chamei pra tu gravar comigo? Desce. É, mano. Olha aí, ó. Chamei pra tu gravar comigo. Caralho disso. Por que que eu morri? O que foi que aconteceu? Eu não vi. O boss deu dano em área. Ah. Não posso ficar... Mas e aí? Eles tão aí... Só dá de matar ele aí? As caveiras atrapalham ali? É isso, é? É, aquelas caveiras lá dando muito dano aí. A gente puxa aqui pra baixo pra... Tô ligado. Rapaz, eu vou pra cá, então. Ele vai pra cá. Eu não sei se é pra matar. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Eu não sei se é pra matar ainda, pô. É. Já ativou o evento aí, ó. Acabou de ativar. Hum. Então bora. Chama é da cola. Vem pra cá, ué. O negócio é que se aquelas caveirinhas descer ali, ela vai limpar tudo. Ah, se ela descer, a gente sai fora. Por enquanto tá safe. Tô confiando no cara aqui, ó. Ah, não vou usar a poção. Então, né? Aí o que acontece? Logo no começo, né? Que saiu. Porque eles tiveram atualização pra ficar desse jeito aqui agora, né? Pra nascer de 20 em 20 minutos. Os MC fazerem. Porque os... As vezes os elfos... Os elfos não tardam pro... Os MC fazerem porque o... Só tava fazendo os elfos aqui. Sim. Aí, então, ficava cheio de elfos aqui, né? Não tinha um MC aqui. O local tá fazendo cagada aí. Chamou a caveira aí, nem precisava. Entendi. Mas... Demorava mais de uma hora pra renascer o boss. Hum. Entendi. E aí, às vezes, renascia o Vingador três vezes seguidas, duas vezes seguidas. Ah, tá. Era. E agora não. Agora não, né? Agora é 20 minutos. Ah, então... Então, a galera reclamou com razão, então, pô. Né? É isso que tá acontecendo. Tá certo, então, pô. Eu tô sem mana. Deixa eu usar uma poçãozinha. É, e eu roubo a mana aqui. Tá certo, então, pô. É o mais difícil. É o Vingador, é o mais difícil? É o mais difícil, é a gente matar a igreja um pouquinho. Quer dizer, ele tá morrendo agora, se ele não trollar. Ai, meu Deus. Se a gente donar esse aqui, os outros é easy. Então, quer dizer que agora tá donando bacana. Aê, beleza. E aí, nós vamos abrir? Vamos ver se nós estamos com sorte? No vídeo do PVP, no vídeo do PVP, já dropamos um book. Né? É, não deixa de ser um book. Foi um book, mas... É, vamos lá, deixa eu ver. É, coletei aqui. Cadê aqui? Vai. Deixa eu ver o que que veio pra mim. A poção. Poção de ritual. Vai lá. Boa sorte. Vamos ver. Valeu. Poção Ritual da Trapaça. Ah. Vamos lá, já tem mais. São três. Ah, essa aqui, né? Que dá recarga. Mana. Ou recarga de habilidade. E aí, tem que esperar 20 minutos o outro nascer, né? É. Pode nascer o Vingador de novo. Ou pode nascer o Demonologista do Espectador. Opa! Cadê? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Acende aí os refletores do estádio. Uh! Gol do Flamengo. Refletor do estádio. Não, é porque se vocês verem aqui o que é, bicho, parece um refletor. O meu softbox aqui. E aí, o Espectador, Adria, o que que tu me diz? Adria não é... Tô tão acostumado a gravar com Adria. Salve, Adria. O Adria chegou aqui na cauda. E aí, galera. Tô jogando. Ei, olha aí, mano. E aí, velho. Só ataca de boa? Não tem nada que ele faz assim? Só de boa. Ele joga a gente... Joga a gente de um lado pro outro aqui. Igual o Pig Pong. Ele tá mais forte lá na caverna PVP. Ele era mais humilde. Tá pay to win, né, Espectador? Tô sabendo. Botou coins. Botou coins, miserável. Valeu os skills de druida aí. É. Tem um presente aqui pra ele, ó. Tá, agora ele não vai mais funcionar em mim, quer ver? Que isso, funcionou? Ubisoft? Por que funcionou, Ubisoft? Vamos ver agora se vai funcionar. Que isso, ele joga todo tipo de skill. É de xamã, de druida, de sacerdote, de DK. Tá de cheat aí, ó. Que isso, mano? Pelo menos ele não summona nada, né? Não. É o único. Pelo menos. O demonologista dá sumando os fantasmas. Ah, eles tem uns boys chatos aí, ó. Congelou lá, ó. Fica congelado aí, trouxa. É a relíquia que custa um milhão de dólares. Tem que ser útil, né? Alguma coisa, pelo menos. Ai. Aí, roubado, doido. Ele joga o terremoto e o tornado. Que isso? Xamandruida. Duidraman. Duidruida. Druidraman. Quem é esse? Quem é esse doido? É o... É o... Como é? Demonologista. Demonologista. É o espectador. É o espectador. Espectador. Errou. Os guardinhas... Os guardinhas se metem no meio só pra pegar a porrada em área. Vão já morrer. Armadura viva. Já era pra ter uma biografia, né? Do hospedo. Tipo, tu matou esse bicho aqui. Beleza. Aí, tu clica lá. Ele vai... Tu vai ver o que que ele dropa. É pra isso que tu tem que dropar ele... Matar ele uma vez, entendeu? Tipo, como se fosse um livro. Tu leia, assim. Como os outros jogos tem. A galera sabe o que é que eu tô falando aí. E a... E a Nefa, a galera que faz aplicativo lá, né? Mas, de boa. Infelizmente, é errado usar o aplicativo, né? Por isso que até hoje eu nunca tenho vídeo desse aplicativo aí no canal. Bom. Aí, aí. É um bom. Propamos aqui. E o boy não dá barra, não? Até parece que nós ia ter... Ia causar damage, não? Ó lá o Lucão pegando barra lá. Ó aí, ó. Ah, não. Ele abriu? Ele abriu o baú, né? Lucão abre o baú e desloga. Diz o Milde. Vou sair da guild. Lá vai o meu. Vou abrir o meu aqui. Lá vai. Junto. Um, dois, três e... Já! Já! Vamos ver. Ah. Uh! Barra de... Veio a barra. A barra é branquinha. Chega gela, mano. Qual será o próximo que vai nascer agora? Qual será? Qual será? Vamos ver. Aí, ó. O demonologista nasceu. Ih, GZ. Refletores já estão acesos. Que é isso? Você me deixou? Valeu, falou. Agora tô correndo aqui, ó. Zão! Lá vai ele, lá vai ele. Vou pegar o dano. Vou pegar o dano. Fui quicado da Marvel, por não tá matando o borro. Já pensou, Lucão? Me quica. Hã? Ei, tem o cara atrás de mim. O que foi que eu te fiz, bicho? Cuidado. 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 Sai, sai. Sai de mim, satanás. Toma. Matei ele. Ele dá drop. Ai, nasceu outro. Ixi, o bicho morreu com os braços abertos. Ah, ele é um Orlok. Também virou P2W, né? O nome desse vídeo foi esse aí. Os boys viraram P2W. Não é tão tudo bufado aí, mano? Sumonando tudo. Aí, ó. Sumonando o pet. Só o olhudão que não sumonou. É, ele é o único que não... A moda agora é... É sumonar. O que esse bicho faz? Que ele tem só 8k de HP. Tu falou pra me tomar cuidado. O que ele faz? Não, o bichinho lá. Que tu tá te seguindo. Pois é, mas ele tira tanto dano assim que me mata? Tira e dá muito dano. Ele se cura, esse boss aqui. Mas ele se cura devagarzinho ou no final? Que ele se cura um montão. Não, ele se joga. Acho que ele cura. Olha aí, ó. Se jogou, viu? Igual acho que o do... Do necro. O derrocador. Ah, ele já vai morrer já. Já. Que boa. Porra, boss. Ele não é palio para a Marvel. Uh! Morreu. Chezê. Completemos. Como é que fica o corpo dele aí? Deixa eu ver. Sai de cima aí, galera. A galera não quer mostrar. Vamos ver qual vai ser o drop. Vamos ver se alguém vai dropar alguma coisa. Pô, bota? Não, né? Aqui não dropa a bota, né? Não. Não. Hum. Lá vai. Bora. Lá vai o meu. Abre o teu primeiro aí, vai. Dropei, vou... 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 Vou colocar caçador morto. Ah, o Josias. É, esse aí é o Josias. Vamos ver eu aqui. Vamos ver. Opa. Poção. Né? Põe, 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 põe. Bom, gente. Então... É... Esse é o evento dos boys aí, né? Que mesmo a sua guild sendo low... Por favor, vou chamar o Rafone agora para nós vir fazer junto com as ancestrais aqui. Pegar a rebarba deles. Ou da Marvel, né? Sei lá. Pegar a rebarba aqui que vai ser da hora. Beleza? Então, gente. Obrigado aí por terem assistido até aqui, né? Eu espero que a guild de vocês esteja fazendo o evento aí. Se não tiver, talvez ainda dê tempo, né? Não sei. Talvez esse evento não vai acabar tão cedo ainda, mano. Geralmente o evento demora 45 dias. 30 dias, sei lá. Vamos ver aí. Vamos ver como é que vai ser. Valeu, Ar... Valeu, é... O Erlson. Ia falar a Adred. Valeu. Tu tá aí, Adred. Salve aí. Tô sempre por aqui. Valeu, galera. Tão junto. Isso aí. Live amanhã, é? Hoje. Hoje, hoje, hoje. Hoje, 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 é. O cara fica bugando a mente aí. É, ok. Não, porque o cara tá vendo hoje, né? Pra nós e amanhã. Valeu, pessoal. Falou. Fica com Deus aí. Fui. Bom evento, bom farm, bom drop. Eu esqueço de falar nos vídeos do evento, tem que falar isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.